Fala, coach! Nesse vídeo eu vou responder a pergunta da... Eu acabei tirado do meu celular. Pergunta da... Apertei o botão aqui e saiu o raio da pergunta. Vou responder a pergunta da Joana. A Joana fez a seguinte pergunta. Genuânimo, Joana Rodrigues, genuânimo, como que eu faço com o coach e com o cliente que tá sempre voltando do passado? Só fica falando do passado. Excelente pergunta, Joana. Vou responder ela agora pra você. Agora não, depois da vinheta. Roda a vinheta, dã. Ó, eu vou te dar duas sugestões, duas sugestões de caminho agora, beleza, Joana? Pra você, pra Joana e pra quem estiver assistindo o vídeo aqui. E ó, já que eu vou te dar duas sugestões de caminho, faz duas coisas logo agora, já curte o vídeo. Você sabe que eu entrego o meu melhor pra você. Já curte o vídeo aí e aproveita, assina o canal. Assina o canal porque quem sabe eu não boto um vídeo massa e de repente você, justamente aquele vídeo massa, você perde porque não assinou o canal. Assina aí, curte e eu vou responder a Joana agora. Bom, vamos lá. O que a gente tem que ter em mente? Esse é um assunto complexo, né? Cliente que fica voltando no passado, ele não é um assunto simples pra matar num vídeo de cinco minutos. Então você precisa encarar isso que eu vou te falar agora como uma abertura de portas, uma entrada tua no assunto pra gente continuar, quem sabe, falando disso em outras oportunidades. Tá bom? Vamos começar assim, ó. Vou diferenciar dois grupos. Existem pessoas que voltam muito no passado porque talvez apontem algum tipo de transtorno, algum tipo de transtorno que demande uma ajuda de um profissional de outra área que não do coaching. Um psicólogo, talvez, né? Então, e a gente sabe que nós, coaches, por ser coaches, a gente não trata transtornos. Então, se você perceber que existe algum transtorno, aí você encaminha ou pede uma ajuda de um profissional de psicologia respeitando a atuação de cada um. Por outro lado, se você entender, não, Jerônimo, não é isso não. É só porque ela tem um hábito de voltar no passado. Ela começa a sessão e fala, mas há 18 anos atrás, quando eu cheguei em casa pra tomar café da manhã, o meu marido que tava no banheiro lá... Às vezes a pessoa gosta de falar do passado e conta com detalhe, né? Com detalhe. E aí você fala, caramba, como é que eu faço agora com essa coaching? Bom, tem dois caminhos aqui. O primeiro ponto, a gente tem que lembrar que o coaching é baseado em princípios. O coaching é um conjunto de princípios. E um desses princípios é que eu trago a pessoa pro presente orientado pro futuro. Às vezes, e eu respeito quem pensa isso, as pessoas falam que o coaching é trazer pro futuro. Não, o coaching é a vida é agora. Se você vive no passado, você tem uma tendência depressiva, de tristeza. Se você vive no futuro, você tem uma tendência de ansiedade. Então, a vida é agora. Então, no coaching, traz o teu coaching pro agora orientado pro futuro, entende? Trago ele pra agora, orientado pro futuro. Entendido isso, então você tá certo. Você tem sempre que buscar trazer a pessoa pro agora. Bom, na formação em coaching criacional, na forma como eu acredito coaching hoje em dia, a gente não precisa abrir mão. Deixa eu te explicar isso pra eu chegar na tua resposta. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter um passado ruim. Passou coisas ruins, teve abuso. Quando eu digo abuso, abuso não necessariamente sexual, abuso de várias formas, abuso, pais abusivos, pais que se separaram, que brigavam muito, chefes, ou parceiros, ou parceiras, que tinham um comportamento mais abusivo contigo. Então, às vezes a gente tem uma história no passado que ela era uma baita interferência na nossa jornada. E às vezes a gente acredita que eu tenho que me livrar do meu passado pra poder finalmente ter um futuro maravilhoso. Não. Na verdade, a gente não precisa se livrar do nosso passado. Ao contrário, é a nossa história que a gente... Ouve o que eu vou te falar. É a nossa história que a gente viveu que faz a gente ser exatamente aquilo que a gente é hoje. Então, se eu sou hoje como eu sou, eu tenho que honrar a minha história. Agora, tem um ponto. Eu honro a minha história, mas eu não tô preso nela pro meu futuro. O fato, né, às vezes a gente tem um pai que batia e dizia eu bato porque eu te amo. E aquela criança cresceu entendendo que amar é bater. Ué, meu pai me provava que me amava me batendo. Eu tô te batendo. Isso é porque pegava o cinto, né, e schlepte. Eu tô batendo porque eu te amo. Isso é pro teu bem. Ah, então pra eu fazer bem pro meu filho ou pra eu... Pra amar, eu demonstro batendo. Né, então a gente tem uma história surreal de um cara preso que ele diz isso. Fala, cara, eu aprendi que os meus pais... Eu vi um depoimento, eu aprendi que os meus pais que amaram a bater. Eu cresci batendo nos meus filhos e eu uma hora abusei, exagerei e acabei e tava preso. Aí qual é o ponto? Eu não preciso abrir mão do meu passado. Eu não preciso renegar o meu passado. Mas eu tenho que entender que eu não tô preso. Eu tenho que honrar o meu passado. Mas eu tenho que entender que eu não tô preso nele. Então, dois caminhos, Joana, que você pode ter com o teu coach aqui. Um, se você souber lidar com essa situação, se você souber fazer com que aquela pessoa transforme o passado dela, que é uma interferência, transforme num recurso pra ela. Tem técnica pra isso, obviamente. Se você souber transformar uma interferência do passado num recurso, você pode até aproveitar o momento em que a pessoa tá voltando muito no passado pra transformar aquilo num recurso. Mas aí eu não sei, não, eu não sou coach criacional, eu não treinei com você, eu não sei fazer esse negócio, transformar a interferência do passado num recurso pra hoje. Como é que eu faço? Bom, então o que você tem que fazer é trazer a pessoa pro presente. Você tem que fazer alguns caminhos importantes. Primeiro, você tem que gerar empatia com a pessoa. Você não pode ficar doido que a pessoa termine a história dela pra poder falar, ah, meu Deus, quando ela vai terminar? Quando você fizer isso, pensando isso, você não gerou empatia. A pessoa não viu, você não olhou através dos olhos dela. Ela tá com uma dor ao te falar aquilo. Então, primeiro, permita minimamente que ela gere que você tenha algum tipo de empatia, minimamente que você tenha algum tipo de empatia com ela. Gerou empatia? Na primeira oportunidade que você tiver, você vai perceber das duas uma. Se a história que ela tá te contando ela tem relação com o que vocês estão enfrentando no processo de coaching, talvez você possa fazer uma pergunta do tipo, e hoje? O que você aprendeu lá atrás que a gente pode usar pra que agora a tua história seja diferente? Entende? Então eu pego a conexão dela lá de trás, faço uma pergunta que você tá trazendo ela pra agora e o que você aprendeu com aquilo pra que agora possa ser diferente? Uma outra hipótese é que não. Gerônimo, a história que ela me conta não tem nada a ver com o processo de coaching. Ela quer passar no concurso e tá contando a história de quando o irmão dela saiu de casa. E em tese, ia ser um prato cheio pra, dependendo das linhas de terapia, pode ser até que se ache uma solução, mas no coaching aquilo não tem nenhuma solução. Então você pode fazer uma pergunta simples. Empatia, rapidamente ouve na primeira pausa que ela tiver e deixa eu te perguntar uma coisa. Entendi, mas deixa eu te perguntar uma coisa. E hoje? Como que você tá hoje? hoje já é o suficiente pra ela se desconectar daquela história que ela tava contando e se conectar com o momento agora. Você traz ela pra ali e dali você já pega a sessão de volta e continua dali. Então vamos lá, resumindo aqui, se você souber aproveitar aquela interferência do passado dela, tiver técnica pra isso e transformar num recurso pro resto da jornada dela, pode ser uma ótima oportunidade de você ressignificar aquilo com ela, fazer ela ver um mundo diferente. Não, Gerônimo, eu não tenho informação, eu não sei lidar com isso, eu não sei fazer isso, ótimo. Então você vai pro outro caminho. Qual o caminho? Se você sentir que a história pode ser aproveitada, você traz aquele aprendizado dela pro momento de hoje. Ou se não puder ser aproveitada, uma pergunta simples como do tipo e hoje, como você tá se sentindo, pode trazer ela de volta pro momento presente ou orientada pro futuro. Ó, Gerônimo, não fez sentido? Eu queria tanto saber transformar uma interferência do passado num recurso pro futuro. Me fala mais desse treino, desse coach criacional. Clica no link aí e eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Ah, e se quiser deixa uma pergunta, quem sabe eu não respondo a tua como fiz a da Joana agora. Um abraço pra você e vamos!